Eu vou me lembrar, eu vou me lembrar Matue 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 Eu vou no show que tem a Hungria, Matue Manei, vai Vai ter um show da minha cidade aqui? Da minha cidade, que vai vir um recide Nossa, recide Eu sou o Oculus no show porque elas querem minha alma E mais um pra minha calma Vários olhares querendo Um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar O meu Fluminho Eu sou o Oculus e fojo e você é bateria Pau Vários furos se atenderam Meu mano na jaula Apropelado Camarim Jura Anda Jura Sraga Jura Dura 2 Jura Jura Mata Mata Jura Jura se conecta com o universo da fonte moral todos os valores do universo olhados oiita não acho que eles estão ah não é o lezler tem um no telhado esse lezler é loucão ele saiu para fora do bom ele levou dois ele matou todo mundo é deitaram eles matei o defuso ta dropada ai tem mais lá não sei eu peguei no prefário uma defusa e ficou lá eu te amei te liguei a gente puxou boa eu achei que você tinha pegou um na c4 e ela não tava deitando, eu acho que o aluno matou dois e deitou um foi mesmo ou da pra gente ir ali por trás, é melhor pra atacar vamos ali por trás pega a montanha a gente planta na porta e eu abro o termite lá onde abriu a última vez se eu de montanha vai ser terrível mas tem que chamar a atenção dos caras também tem que limpar a piscina que aí eu abro o termite lá e fico marcando esses caras vêm você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas filho não parça, ele é seu irmão, certo? ó na lomba do caralho você fala perto de mim parça, ta vendo? eu te liguei e você não atendeu fica aberto, seu drone localizou uma bomba ah ela ta bem no piscina de baixo, tá ligeira uhum tá bem ali na portinha? deixa eu ver aqui no drone planta geralmente, aqui ó, abriu a piscina de baixo pra baixo ou ta só drone? ah to ligado é tem que ficar ligeira na hora que to plantar então uhum mano, os caras reforçaram a piscina o desativador foi recuperado o desativador foi recuperado o desativador foi recuperado o desativador foi recuperado vai até lá e desative-a nossa, mó peão ia até aí agora boa sorte esqueci vei peraí peraí bunda, to indo aí tem nega aqui ó vai até que alguém pela janela bunda vai ficar marcando negros na janela deixa que eu vou por aí que eu to de montanha vai pra janela ae o tempo pega o desativador pega o desativador pega o desativador eu pego em baixo teste 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 calma aí que eu sempre pego em barato aqui nossa covarde tô duro, você tá ficando ali um fulho que eu pego em cima de baixo quebra essa banca da pra mim? oi roda 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 o desativador não está mais sobre sua guarda o desativador está seguro agora não não muda o drone não deixa eu ficar na sua frente vai drone tem que pegar e voar vunda, joga uma granada nesse voar aí vunda, joga uma granada nesse voar aí mas olha, esclamou é um viado, joga aí cuidado embaixo, cuidado embaixo eu vou embaixo, eu vou embaixo não, mas eu vou ficar sozinho aqui não, tem negócio no seu direito é, eu tô tomando de baixo então segura que eu vou pegar tá muito moeado daqui, tem um maestro aqui ah, tomei eu achei que o escudo tava, nossa, o escudo tava aberto eu achei que tava, nossa ah, foi mal, te mosquei, achei que o escudo tava onde que foi que ela tava brigando faço ideia também desse pixel eu acho que é aí, ó puta, tem cara aí, cê ouviu, né ela tá aí sim ah, mosquei, mano ah, olha onde esse cara tava, mano olha onde esse cara tava olha, olha na equipe ele tava na outra porta fazendo o que, mano? eu acho que não é horrível ah, tem um maestro aqui, muito down, velho é, não dá kill, não dá valteia nossa, achei que você ia morrer nessa agenda, não ah, mano, eu achei que o escudo tava todo no meu corpo tava tava tudo aberto já, Samus, Samus também é brava eu deixo passar a Samus Já ouviu o outro, cara? É o que eu não Caralho, sério? Sério Ela não sabe que estamos no pick Ela só gosta de me enganar Olha, não pretende Irmão Aqui ela sentar A parede foi reforçada Vamos Ela é o que é muito mais caro na vida Ela é o que é muito mais caro na vida Olha, não tem duas vezes Estou recarregando Estou recarregando Estou recarregando Abre ligação E aí Olha só Sai daí, bundão Vou pegar a granada E aquela do Derek Você já ouviu, né? Já Bom Aquela música é bem brava A porta está bloqueada Neste implantado Neste implantado Neste implantado Nossa, quase que eu morri Fui meio arriscado colocar um vent no arame da principal. Boa. Esse ali é meio atrevidão, né, mano? Parece eu, já vendo? Resolva o carregador! Boa, time. Peraí que eu vou dronar. Tem câmera da Valky lá fora. É um drone melhor, tudo bem. Vou dronar nas costas. Onde? Eu acho que tá lá em cima. E lá vem a Valky a traseira, hein? Ah, tomei, ele tá aqui em cima. Ele tava do meu lado, mano. Tá com 10 de vida. Vai tomar na cura. Penei pra porra. 10 de vida. Boa. Vamos lá. Vou ser usado na nossa cara. Vou pegar mal pra caralho. Ela tenta atacar com 10 de vida. Vai vendo a câmera ali. Por causa que ela é finca, né? Ela só pode desmistar. Não é, mano? Mas ela já tinha usado umas duas ou três. Claro que ela soltou mais, vamos ver. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É meu ping, é meu ping. Encosta. Entrou. Ai, ai. Boa. Não. Vai ter uma aliada. Ah, vai ter um malucu, mano. Eu peguei com a porra nessa filha da puta. Fala com o banaluló. Não. Eu peguei com a porra na blu. Eu tô pagando de ar. Não vou sair de riado com a blu. Bora. Bora. É o hype da música, parça. É o hype da mulher. Se eu pegar minha nômade nesse bomb, eu vou ficar louco. Boa. Viado sabe? Aham. Você quer vir me dar? Aham. Você quer vir me dar? Ah não, Gui. Dá pra colocar pra uma... Você vai se a milhas? No, eu peço. Eu sei que é bem que dá. Um jogo Um jogo Estou estivizando. Cara, nossa. É aí nada, nossa. J feather, nossa. Sou certo. Bom bom. correjo Sou o meu combo. A bomba. Major loss. Desar de pira-se. Só pode ter. Olha, não fazia. Não tem barco. Ai. Fica de ar, seu trono me localizou uma bomba. Snider flex. Isso é calabouro, certo? E você pode ficar, né? Você não está pagando bem mal. Estou procurando de chat. Cinco segundos. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. Ai, o cara pegou esse pau. Tem um cara na porta da bomba lá. Não. Gravado. Ah, tem cara em cima. Eu sabia que eu ganho daqui. Estou jogando muito mal nesse jogo, mano. Olha pro cara que eu morri. O cara vai matar todo mundo. O cara vai matar todo mundo. Mas um cara está correto no outro lado. Boa. Sim. Tem cara no ativador. Está seguro agora. Sai embaixo. Ah! Morre. Está na entrada, ele... E aí E aí a nossa jogadora manchão do mar e pede E aí e deu sorte eu morro pra cá vira Dispositivo armado! Nossa! Que tio da porra! Ah, não morre, mano! Sabia que tinha um cara livre! Cara, não pegou a cabeça do cara! Fiquei a eternidade marcando lá o DK! Fiquei a eternidade desconfiado que tinha um cara na direita, passei no buraco e tinha um cara laconado! Se eu vou confiar que tinha ali mesmo, eu mato! Nossa, banheiro! Paguei a marca por cima, hein! Aham! Deixa eu ver do que eu vou aqui, mano! Aham! Aham! Pode ir pra caralho! Aham! Aham! Smoked! Só de prata! Mediala! 2 a 2! Relaxa, mãe! Ah... Que entrou bêbado! Aham! Mentira no biel! Saiu! Acho que não, hein! Ah, bem passa! Deve pensar que tá lotado! O que é isso? Pode ser Mandar mensagem para ele e falar que não tá nada Os inimigos acharam uma bomba Preparado para o ataque A parede foi reforçada E aí eu bêbado Comunicar a área da bomba foi clara E aí vai sair Isso, eu Já tá falando do drone Meu querido Tá fute Fica assim não meu bebê Tem vaga para você Só mais 10 segundos Carregando Paralho a TV toma E aí vocês vão falar isso Vamos lá Deve tá nem sabendo qual é que é o botão Que tá pegando Você tem um pixel ou abrida cara? Pode abrir Se tiver cara PC avisa bunda que eu consigo pegar pelas costas E aí E aí E aí E aí E aí nossa bicha não morreu vou deixar aberto aqui no banheiro que eu tá aqui comigo nossa matei que mentira que jogo mentiroso tá aqui dentro tá aqui dentro tá aqui dentro aqui segura nossa o bunda tá na merda é o cara tá gente à porta velho aonde? ta lá no cima não adianta nem se subir, ta tudo fechado ah, ali na direita boa, pegou, pegou, pegou ta fechado com o castor e a porta ai também na porta ele tava aonde? da esquerda? é, tava ai dentro eu achei que o resto eu lutei, embaixo você restam 15 segundos pegou restam 10 segundos caia 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 voei eu tava dousado, ah caramba e aí de 2x não conseguiu matar ninguém essa smg não da mano, sai louco eu matei a twitch com essa smg não sai em coma eu vou alunio oi isso é bem bom mano cuidado eu fazer uma roxera mano termaitão, outro termaitão aquei oi 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 só você por esse aqui também dá orin, eu deixar oi já Fala que me ama Só o comecinho Ela É claro que é no momento dele 5 segundos pra inserção Nossa, eu nasci total errado Eu nasci errado de novo É padrão nascer aqui Tá bom, tá bom Ele tá na pedra Tem Tem Boa O velho estava tentando Reis Eu tô até em Yokai, mano. Eu tava próximo, bem no canto aqui. Vou tentar, peraí. Yokai caiu. Eu tô aqui, peraí. Eu tô aqui, peraí. Eu tô aqui atrás. Deitei a ela, aqui ó. Pega a kill, deitei a ela. No banheiro. Deitei ela no banheiro. No banheiro mesmo. Eu vou tentar plantar, velho. O que vocês acham? Ai, eu caio, velho. Ah, tenho aqui. Tenho aqui no salão principal. Ó, tá salão principal dentro. Ó, vai. Boa, um bom povo. Só tira a casa, tira a casa, boa. O que são os inimigos? Ele vai vindo da esquerda, ô. Ô. Ô, JP. Ô. Ô, JP. Ô. Peraí, porraí, porraí. Porraí, porraí, porraí. Porraí, porraí. Aí, tá bem no bom, tá. Rua. Tá, foi demais. Tá, foi demais. Tá, foi demais. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Nossa, que bala. E o que é, Lucas? Acabou. Acabou.